Carnaval de todos, a maior folia que você já viu! Pois é, mas lá em casa o namorado, o gato, o papagaio, todo mundo lhe respeita! Pois é, porque essa é a razão da simpatia, do poder, sai do chão! Moro num país fabricado, abençoado por Deus, e bonito por natureza e beleza! Beberê! Beberê!